Meus amigos, estamos mais uma vez com o nosso YouTube aberto e mais uma vez como vocês podem ver no canal Casvan de Paul. Ele que produz as animações mais engraçadas e incríveis aqui do YouTube que eu já assisti com vocês aqui diversas vezes. E bem como vocês podem ver no título, hoje é uma animação especial de Sonic. Então vamos lá, sem perder tempo, já vou deixar o like aqui no vídeo, lembrando que o conteúdo original, seja o canal e o vídeo que eu vou assistir estarão aqui embaixo na descrição, os links pra vocês passarem lá e conferir. Para, para, para tudo agora mesmo que eu tenho um recado muito especial pra vocês. Eu tô ligado que tem muita gente que sente saudade dos produtos aqui no canal. E bem, a grande novidade é que as camisetas do canal estão de volta, dessa vez uma parceria exclusiva com a loja. Agora você pode garantir não só as camisetas clássicas aqui do canal, como também essas regatas super estilosas, manga longa pra você usar naquele dia meio friozinho e por fim esses espetaculares moletons do canal, eu tô muito feliz. Mas calma que fica melhor, tá rolando a promoção de Halloween na loja. Então até o dia 3 você compra um moletom e ganha duas camisetas de graça. Pra participar é só colocar o moletom e as duas camisetas do seu carrinho e utilizar o cupom DUASCAMISETAS. Aqui ó, tá aparecendo aqui embaixo também. Então corre no site da loja porque provavelmente é a última oportunidade do ano de você garantir um moletom e ganhar duas camisetas de graça. Te espero por lá, hein. Então é isso pessoal, sem mais nenhuma enrolação, vambora, 3, 2, 1, partiu. Caramba, esse Sonic é simplificado, hein. Ele parece ter um dedo só. Olha o negócio aqui ó, ele é meio assim, meio travado. Se bem que né, o do videogame também, eu acho que ele era meio travadinho, né. Que isso? Do nada ele explodiu. Não faz sentido nenhum. E a gente começa aqui num quarto. Nós temos um Sonic e um Tails que parecem ser pessoas de verdade. É um casal isso aqui? Acho que são os animadores. Ah, ok. É o Cass, é o cara daqui. E o Irving é o outro cara lá do outro lado ali ó. Bora, Green Hill Zone é ato 1, pessoal. Que isso, coitado? Coitado da Ladybug. Porque ó, o Sonic começa correndo igual um maluco, ele pega 3 argolas e na hora que ele tomar dano ele dropa 30. E ele fica bravo com a Ladybug. A Ladybug, a função da Ladybug é ser uma inimiga. O bichinho que tá lá dentro é inocente, mas a aura do ser metálico, ela é do mal. Você tem que dar o dano nele, não é culpa dele. Ele tá fazendo o que ele foi feito. É o trabalho dele é te dar dano, Sonic. Não fique bravo com ele. E agora a gente vai direto pra primeira batalha que a gente tem na Green Hill Zone do Sonic 1, né? Ele vai jogar aquela bolota. Quer ver que a nave não vai conseguir se movimentar? Vai ficar pesada? Eu entendi. Eu queria não ter entendido. Ok. Emerald Hill? Tá. Nós não estamos vendo, então, animação de Sonic 1 ou de Sonic 2. Mas da Green Hill vai pra Emerald Hill. Então vai de Sonic 1 pro 2. Talvez sejam só as primeiras áreas de cada um dos jogos, ele encontra o Tails. Querido! Que péssimo dia pra saber ver. Que péssimo dia pra abrir meus olhos e tá com os olhos abertos e ver aquela cena. Por que estragar a minha infância desse jeito? Ai, vamos lá. O que que é? Isso aí é Sonic CD, né? Ou não? É, a corrida contra o Metal Sonic. O Metal Sonic chegando perto da gente. Ah, tá. É o Metal Sonic é tipo aqueles robôs inteligentes. Que vem assim, vum, vum, vum. Do Willow Musk lá, que tá treinando, que vai destruir o mundo. Que as máquinas vão dominar daqui, sei lá, 15 anos. Aí ele só deu um chute na máquina. Mas ó, essas máquinas mais modernas aí, esses robôs, eles não caem não, viu? Eles caem e eles levantam. Sonic Pinball? Tá, a gente tá vendo, de fato, um resumo de cada um dos jogos, né? É só um trechinho de cada jogo. Boa. Espetacular. O que tá acontecendo? Ah, é aquele jogo do Puyo Puyo. É o jogo adaptado que é a fábrica de feijões do Robotnik. Do Mega Drive, jogo difícil pra pega, inclusive. Pinhas! Tá aí, aí. Que isso, o Robotnik travadaço, mano. Agora a gente tá em Sonic 3, certo? Aí o Knuckles vem, pega todas as esmeraldas, dá aquela risadinha troll face e sai correndo. Ok, nós temos aqui Knuckles Chaotix, não é? Que é aquele jogo que era pra ser do Sonic e do Tails. Aí a SEGA meio que abortou e colocou o Knuckles com esse outro personagem que é o Aspio, se eu não me engano, pra participar. E muita gente nem sabe da existência desse jogo. Nunca joguei e talvez nem queira jogar. Coitado, mano! O cara tá sem ar! Saiu empurrando e dane-se! Tá, agora nós temos o Sonic R. E por que a Amy tá com o carro? É assim no jogo? Ok, isso é Sonic R de fato. Os personagens travados na parede. Caramba, essa animação tá muito boa. Eles conseguiram fazer um efeito 3.5D bem impressionante, inclusive. O Tails aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Na verdade não é o Tails, tem os Doll, né? E agora a gente foi pra... Sonic Adventure, né? Que é o Tails e a poça d'água. E aí ele derrotou o Tails, é isso. O Big The Cat. Ah, eu sou o Big The Cat, eu tô pescando. A gente vai pro segundo jogo da franquia. Meu Deus! Não, o Sonic sanguinário. Já é um crime absurdo. Ele sai destruindo todos os carros. Agora ele atropelou pessoas. Ele fez tipo o primeiro episódio do The Boy, pra você que assistiu. Tá, que jogo é esse? Esse é o Omochal, não é? Tá, eu não entendi que jogo é esse. Esse é o jogo do Shadow? Shadow the Hedgehog. É, eu já sei. Eu sei quem você é, mas eu não estou te sentindo, tá? Que fique bem claro. É, e aí, Rouge? Não. Editor, o que eu estou vendo, cara? Eu quero enfiar uma maquita dentro do meu olho. O que seria esse jogo? Sonic Heroes? Por que, Nuncles? Era só você dar o burro normal? Por que você tinha que matar o Sonic e o Tails? Ó. Uau, que jogo incrível, hein? Big The Cat pescando. Esse aí é o... Aquele jogo que tem os times, né? Esse é o time malvado, digamos assim, né? Tá fumando ali, mano. Que isso? Coitado da Bíblia. Ah, ok. Esse é o Vector. Tá, eu não sou tão poser assim do Sonic. Não, esse é o jogo do Shadow. Definitivamente. Esse é o jogo do Shadow. Eu nunca joguei, mas eu já entendi que ele tem uma arma. Caramba, parece um mapa de CS, isso. Que isso, Shadow? É, não adianta correr. Aliás, o Sonic tá bem devagar nessa aqui, né? Tá, que jogo é esse? Essa é a Blaze, né? Ok, eu realmente não entendi. Jogo de corrida. É o... Caramba, como é que é aquele jogo? Tem o jogo com o Sonic R e depois tem aquele outro jogo do Sonic que eu até cheguei a jogar que é de carro. Que eles usam carro. Não sei porquê, porque o Sonic não usa de carro. O Sonic é mais rápido que o carro. Tá aí, aí. Vai ficar pra sempre carregando? Jogo de snowboard do Sonic? De corrida. Gente, talvez eu seja a poser do Sonic. Esse aqui é aquele jogo do Wii. Do Cavaleiro Sonic, não é? Que ele tem armadura e tal. Por que ele tá fazendo isso? Não entendi. Eu acho que no jogo a ré do Sonic é zoada. Meu Deus do céu. Deixa quieto, Sonic. Não precisa pegar agora. Ele não vai pegar de novo. Você quer ver? Boa. Sonic e Mario nas Olimpíadas. Isso é meio óbvio, né? Inclusive, essa aqui foi a última versão que saiu que é de Tóquio. A de Paris não teve. Jogo do Mario e do Sonic. Que triste, né? Uau. Isso aqui eu acho que ele tá querendo imitar o Michael Jackson no clipe do Thriller. Esse aqui é o Sonic Unleashed, né? Fazinha do Sonic Lobo, que a galera não curte muito. Mas tem isso que a gente curte. Diz que a gente adora o Sonic Lobinho. Tem tudo a ver o Michael Jackson com o Sonic, né? Ele trabalhou na trilha sonora do 3. O Michael Jackson amava o Sonic. Seria muito legal se tivesse mais collab, né? Do Sonic com o Michael Jackson e do Sonic 3. Tá bom, já entendi. Por que que ele espetou o dedo? Que grito é esse? Tá, esse é o jogo do Wii. O outro jogo eu acho que também era do Wii, mas não era do Cavaleiro. Talvez esse seja do Cavaleiro. Esse jogo não faz sentido nenhum, né? É um jogo de Cavaleiro do Sonic pro Wii. Você usa o controle de movimento. Caramba, quem dera se Dark Souls fosse desse jeito, né? Ok, Sonic Colors, né? Tem os ETs, que dão os poderes pro Sonic, não? Não, Sonic! Vamos engolir o Ali, mano, pra ganhar o poder. Ok, funcionou, né? Ó, virou o Xiaomi de Dash agora. É, deu bobeira. O que é isso? O que é isso, mano? Do nada, mano. Ó, um Sonic ultra realista. Ah, esse é o jogo de corrida de carro do Sonic. Do nada o Crash. Ó, o jogo de corrida do Diddy Kong. Simpsons. O jogo de corrida do Garvey. Do Hoogerts. Eu jogava. Esse jogo da Nickelodeon de PS1 era maravilhoso. Tinha o Bob Esponja, o Hoogerts, os Tronberries. Rocket Power também. Muito bom. Época de ouro da Nickelodeon. Jimmy Neutron, Invasorzinho. Caramba, como eu amo essa época. Tá, mas faltou o Chaves Kart, né? Aqui, obviamente, eles nem sabem da existência do Chaves. Ah, é o Toretto! Caramba, demorei pra me ligar que era o Dominique Toretto. Ok, Generations, né? Não! Para com isso, pelo amor de Deus, eu tinha esquecido. Tá, esse aí é aquele que tem as fasezinhas redondinhas, tipo Mario Galaxy. Eu esqueci agora o nome. Lost Worlds, não é? É por isso que tá parecendo Mario Galaxy, inclusive. Tem até estrelinha ali, ó. Que é tipo, copia lá e não faz igual, né? Esse é o Sonic Boom. De cara. Com o Knuckles ultra bombado. Parece que o Knuckles é um carinha fraquinho dentro de uma armadura, né? Se você reparar bem. Sonic Force. A gente tem os Avatar que dava pra... Meu... Eu vou mostrar isso pra vocês. Se eu tô vendo, vocês vão ser obrigados a ver também. Se eu vou ter pesadelo, por que não vocês também, né? Existe esse personagem? Uau, um Chilly Dog. Ah, no meio do nada, hein? É uma bomba. Uau. Tá, eu ia perguntar se não ia ter o Frontiers. A gente tem o Frontiers. Acho que é o último jogo que ele vai mostrar, né? Acho que vai ser só isso, ele andando na parada. Pô, tá meio vazio por aqui, né? Ah, esse aí é o jogo que lançaram do assassinato do Sonic, não é? Que é um joguinho tipo visual novel, né? Que você vai conversando e tal. Eu não joguei esse jogo, pessoal. Eu não manjo. Vai pra ter o... É, não. É só isso. Ai, caramba. Olha o Robotniks todo travado correndo atrás dele. Ó! A Ladybug, os personagens do Generations ali também. O Soniczinho bonitinho. O Shadow. Ó, o Big The Cat. Com a vara de pescar, obviamente, né? O cara só quer saber pescar, mano. O Mario no final também. E o Vector com o Aspio em cima. Genial, meus amigos. Que anima... Assim, essas animações, elas não fazem sentido. Principalmente nas partes onde eu queria desver. Queria aprender a usar o bagulho do Mip pra apagar minha memória. De qualquer forma, é isso, meu povo. Essa foi a animação de Sonic. Não sei se eu me arrependi de assistir. Ela é engraçada, mas tem partes que traumatizam. Quero muito saber a opinião de vocês aí. Tem outros conteúdos que vocês querem que eu assista e reaja? E fique chocado junto com vocês? Comenta aqui embaixo, pessoal. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever nesse canal, pelo amor de Deus. Tamo junto. Se cuidem. E até a próxima. Com traumas igual eu fiquei. Com traumas igual eu fiquei.